Vai DJ Max, se queira o que botar na chuta, hoje é só um pouquinho DJ Max é um pala, tá ligado? Vou picar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Toma jato revoltado, pega a visão, vai, caralho Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta DJ Max que tá tocando, tu já sabe a intenção Novinha fica de quarto, desce com um balão na mão Novinha fica de quarto, desce com um balão na mão Novinha fica de quarto, desce com um balão na mão DJ Max é um balão, tá ligado? Aí o cara é brabo mesmo, tá ligado? Aí o terror de São Paulo, o moleque é brabo, hein? O moleque é barulhento, hein? Aí! Chega pra frente aí, moleque! Chega pra frente, chega pra frente! Vai DJ Max, se queira o que botar na chuta Hoje é só um pouquinho DJ Max é um balão, tá ligado? Pica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Toma jato revoltado Pega a visão, maluco, caralho Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Toma jato revoltado nessa xerequinha quente Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho é da puta DJ Maxx que tá tocando, tu já sabe a intenção Novinha fica de 4, desce com o balão na mão Novinha fica de 4, desce com o balão na mão Novinha fica de 4, desce com o balão na mão DJ Maxx é um balão, tá ligado? Aí o cara é brabo mesmo, tá ligado? Aí o terror de São Paulo, o moleque é brabo, hein? Moleque é barulhento, hein? Aí! Chega pra frente aí, moleque! Chega pra frente! Chega pra frente! Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito